TIRANOSAURO 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 Ele se mexeu! É o Raptor! Corre! Corre! Olha! É um TIRANOSAURO! TIRANOSAURO Parece uma cenoura velha, não parece? Vamos, pessoal! Vamos sair daqui! TIRANOSAURO Guarda Florestal LB, cadê você? Oh, cara! Ainda bem que não era um dardo tranquilizante, hein? O que tá fazendo aí? Eu tô me escondendo! Ah, entendi. Bom, você não pode mais se esconder. Nós temos trabalho a fazer, ok? Tá. Estamos no mundo dos dinossauros hoje, porque nos chamaram aqui e disseram que tem um dinossauro se escondendo em algum lugar e ele tá por aí assustando o pessoal que vem ver as estátuas de dinossauros. Mas sabe de uma coisa? Vai ser muito trabalho. Precisamos de ajuda. Então, os nossos amigos da Fundação Make-A-Wish nos ligaram dizendo que tem uma guarda florestal. Ela se chama Mace e ela tá doente, mas já tá melhor e vai nos ajudar a cuidar dos dinossauros hoje, tá? Tá bom. O irmão dela se chama Asher e eles vão nos ajudar a encontrar esse dinossauro. Beleza! Eles estão na loja de lembrancinhas. Vamos lá encontrá-lo! Pega suas coisas aí. Vamos lá, amigão! Tudo bem? Oi! Essa é a Mace? É! Mace! Somos os guardas Eron e LB. Hoje você vai ser uma guarda e vai nos ajudar a encontrar o dinossauro? Acho que esse foi um sim. Sim! Nós temos uma caixa surpresa pra você. Tá pronta pra ver? Não consigo abrir. Olha que legal, filha! Tem um chapéu de guarda florestal pra você e um colete de guarda florestal. E a sua própria camiseta da fazenda T-Rex. Que legal! Olha que demais, filha! Muito bem! Guarda florestal Mace e guarda florestal Asher. Tem um dinossauro à solta em algum lugar aqui do parque assustando as pessoas. Então nós temos que sair para encontrá-lo. Vamos entrar no parque e ver se encontramos esse dinossauro. Vamos lá, pessoal! Muito bem, guarda florestal Mace. Fique bem de olho, hein? Esse é mesmo um... Dinossauros... sucos? Eu tô vendo um... O quê? Tá vendo o quê? Olha, acho que é um anquilossauro ali, não é? Quer ir lá ver? Vamos dar uma olhada e ver se encontramos qualquer coisa estranha por aqui, tá legal? Tá! Então mostra o caminho pra gente! Vamos achar o dinossauro! Esses caras aqui são bem grandes, hein? Venha aqui ver! É! É um alossauro! Esse é um alossauro? Legal! Guardas florestais, vocês acham que esse é um alossauro mesmo? Vamos procurar pra lá! Como assim que é um alossauro? Não! Eu acho que parece um alossauro! Tem alguma coisa se escondendo ali atrás! Não! Espera! Para! Espera! Para! O que foi? Que assustador, hein? Esse aí é assustador mesmo, hein? Tem alguma coisa ali? Isso é um caos! Rápido! Corre! É um estegossauro! Tem um estegossauro bem ao nosso lado, Mace! Acha que é um estegossauro? É... Esse com certeza é um estegossauro! O que é um estegossauro? Você falou pra te seguir, não é? Você sabe a última vez que eu segui ele o que aconteceu? Um dinossauro me pegou! Olha aquele ali, gente! Sabe que dinossauro é esse? Não! Acho que é um dilofossauro! É um dilofossauro! Tem mais um ali, é um tipo diferente de dilofossauro! Mace, você já viu um dilofossauro tão assustador assim na vida? Não! Ele se mexeu! Você viu ele se mexendo? Não! Eu fiquei preocupado por um segundo! Vamos continuar procurando! Ainda não encontramos o dinossauro perdido! Nossa! O que é isso? É um ceratossauro! É um ceratossauro! Um ceratossauro? Você acha que é uma estátua ou um dinossauro de verdade? Uma estátua! Tá bom! Então estamos seguros, né? Vamos continuar então! Então, guarda florestal Asher e guarda florestal Mace, que dinossauro é esse aqui? É um silvissauro! Esse está seguro então, né? Espera! Olha! Acho que eu vi alguma coisa! Ah! Você viu alguma coisa? Tá bom! Qual é esse? É um pene canimino! Uau! Você se saiu muito bem! É! Você tem que soltar o botão! Nossa! O dinossauro! Estamos indo, guarda florestal Asher! Então, guarda florestal Mace, você acha que o Gastonia... Esse... Esse Gastonia está vivo? Não! Vê alguma coisa se escondendo atrás dele? Não! Vamos lá! Vamos continuar! Eu tô ouvindo! Isso é um dardo tranquilizante! Então, só pode atirar em dinossauros! Não atira na gente, senão a gente dorme com isso aí, tá? Ah! Tem um bem grande ali! É um Iguanodonte! Você já tinha visto um dinossauro tão grande? Nossa! Você consegue carregar o guarda florestal Asher? Acho que os dinossauros estão cada vez maiores! Vamos ver o que mais a gente acha? Guarda florestal Asher! O que é aquilo? É um... Paquicefalossauro! Um paqui... Ah, não! A guarda florestal Mace acertou o papai! Ai, meu braço! É pra atirar só em dinossauro! Que braço dele vai dormir agora! É um tiranossauro? E um brachiosauro! Tem um, dois, três, quatro, cinco brachiosauros! E um tiranossauro atrás deles! Esses dinossauros são enormes! Mas acho que são todos estados! Olha esse papiote! Então estamos seguros! E tem filhotes ali também, né? Ah! É um ultrassauro! Porque ele é tão grande que é ultra grande! Ei, guarda florestal Asher, tá vendo alguma coisa ali? Será que a guarda florestal Mace tá vendo? Oh! Tá vendo? Ele tá parado ali! Mas eu acho que não é o lugar dele! É um raptor no cercado dos ultrassauros, não é? Acho que não é o lugar de um raptor! Eu vou dar uma olhada lá! Não, não! Você fica aqui, Libê! Mas leva isso com você! Ah, eu vou precisar! Tá legal! Vou olhar lá, tá bom? Não é pra atravessar essa corda! Porque pode ser uma situação perigosa! Ele faz igual ao Indoraptor! Fingindo que tá dormindo! Ele se mexeu! Indoraptor! Corre! Guarda florestal Asher, olha! Que dinossauro é esse? Um espinossauro! Um espinossauro? É o seu favorito? Sabia que a gente tem um dente de um antigo espinossauro de verdade aqui no parque? É, eu sei, você já viu, né? Ei, vamos ver se encontramos aquele raptor que tava atrás de nós e pegamos ele! Qual é esse, guarda florestal Asher? O Tricerátopo! É o Tricerátopo! Uma família inteira! Ali tá a mamãe, o papai e todos os filhotinhos! Ali tem um bebê! Aqui, olha! É um carnotauro! Olha! É um tiranossauro! Corre! Quer dizer, vamos continuar! Olha aqui, guarda florestal Asher e guarda florestal Macy! Consegue acertar ele? Espera, ele não vai pegar a gente. É só uma estafa, né? O raptor voltou! Tudo bem, tá na hora de executar o plano pra gente se livrar dele. Vamos fazer ele fugir! E tem uma surpresa aqui na minha mochila, tá legal? Vou mostrar o que tem aqui! Vem cá, guarda florestal Macy! Tá legal, vamos ver! Olha só! O que é? Uma máscara de indorato! E uma de tiranossauro! Legal! Deixa eu ver, vamos tirar uma foto! Quer que eu coloque em você? Melhor eu pegar essa pistola aqui! Guarda florestal Macy! Guarda florestal Asher e guarda florestal LB! Vocês vão fazer esse raptor irem embora, ok? Tá bom! Escuta só! Você vai ser o Indoraptor e você o tiranossauro! Guarda florestal Macy! Pega o... Tardo tranquilizante e dá reforço pra eles! Eu vou dar a volta por trás, pra ele não se esconder lá, tá bom? Vamos lá! Peguem as armas! Pode ser! Vai! 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 Ei! Funcionou, pessoal! Vocês mandaram o raptor embora! Maravilha! Bate aqui! É! Bate aqui! Uh! É! Vamos voltar e ver o que achamos do sítio arqueológico? Tá legal! Vamos procurar uns fósseis! Au! Vamos lá! Mão segura! E aí, pessoal! Prontos para procurar uns fósseis? Sim! Muito bem, guardas florestais! Saquem as suas peneiras e vejam que fósseis vocês encontram! De Tiranossauro? Olha esse aqui! Parece uma castanha fossilizada! Você achou um dente! Tem mais um aqui! A gente achou outros dentes, Macy! Dá uma olhada! Muito bem, pessoal! Prontos para garimpar algumas gemas de fósseis? Sim! Legal! Então vamos nessa! Vocês têm que pegar umas dessas peneiras para garimpar! Legal! E eu vou colocar essas pedras para vocês, tá bom? Ah! Olha toda essa sujeira! Ah! Tô vendo algumas coisas aqui! Tá pronta para colocar na água e garimpar? Uau! O que que é isso? Isso é um quarzo? Olha esse laranja aqui! Uau! Parece uma cenoura velha, não parece? É, parece uma cenoura! Essa ficha diz as pedras que estavam aí! Vê qual é qual! Opa! É verde! É verde! Vocês dois pegaram verde! Uau! Você encheu esse saco todo de pedras! Vamos ver se encontramos mais dinossauros! É! Vamos! Muito bem, guardas florestais! Agora estamos aqui dentro! Esses são os dinossauros animatrônicos! Estão prontos para ver? Aham! Legal! Que dinossauro nós temos ali? Esse é um parasauro-ovo? É! Muito bem, guardas florestais! Que dinossauro é aquele se mexendo ali? Estegossauro! 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 Muito bem! É um Iguanodonte! É um Velociraptor ali? E um Iguanodonte também! E um Iguanodonte! Uau! Muito bem! E esse dinossauro aqui? Qual é? Um amargasauro! Um amargasauro? Olha, guarda florestal, Mace! Tá vendo como os olhos dele abrem e fecham? A boca dele também abre! A boca dele também abre, né? E ele tá abanando o rabo! Olha! É um tiranossauro e um triceratoco! Estão vendo a respiração do tiranossauro? É um estegossauro também! Será que os filhotes estão sendo dourados pelo tiranossauro? É por eles correrem, né? A gente tem que correr também! O time do tiranossauro vai pegar a gente! Vamos! Vamos lá! T-Rex!